Boa noite pessoal Eu estava aguardando ver se o Dr. Mauro ia fazer essa lembrança porque para mim é uma noite muito especial, muito feliz por estar aqui palestrando ao lado do meu grande inspirador, Dr. Maurício Brum e ao lado do nosso presidente do conselho, Dr. Mauro, que foi nosso aluno eu queria agradecer o convite não só ao conselho, mas ao Dr. Tiogo e ao Dr. Favorino que lidaram mais de perto comigo para o convite, dando assessoria, enfim e é uma noite muito especial a gente vir falar sobre um tema que gosta tanto que acaba trabalhando todos os dias, que eu escolhi trabalhar com isso já sou formado há mais ou menos uns 20 anos eu estava agora, quando estava me arrumando para vir para cá lembrando que a gente está ficando um tanto quanto experiente porque quando o presidente do nosso conselho foi nosso aluno porque a gente está ficando experiente mas isso é bom, isso é bom, acho que isso é bom acúmulo de horas de voo, é bom gente, então acho que a gente vai direto ao ponto tem mais ou menos uma hora para falar sobre isso quero que vocês fiquem bem à vontade para fazer perguntas se quiserem interromper no meio eu sei que tem, acho que a gente que ainda é estudante aqui às vezes tem um pouco de receio quer fazer pergunta depois e essa nova modalidade de poder fazer pergunta pelo WhatsApp eu acho que deixa vocês bem à vontade para perguntarem o que quiserem sem receio, sem medo eu vou procurar dar uma abordagem bem básica porque eu acho que a maioria de vocês é estudante mas é claro que tratando de um tema, de uma especialidade como é a neurologia, a neurocirurgia não tem como a gente ficar só no básico então a gente vai num primeiro momento a gente vai revisar alguns pontos específicos para que a gente possa ir adiante então a primeira coisa que eu vou colocar para vocês é o que a gente vai ver na noite de hoje rapidamente nessa uma hora o que a gente vai abordar aqui então a gente vai relembrar quais são as estruturas anatômicas espinhais e que são envolvidas com a medula espinhal a medula espinhal faz parte do sistema nervoso central é um órgão extremamente nobre executa funções muito nobres e por ser um órgão nobre requer uma quantidade de energia muito grande por executar funções tão especializadas então sempre lembrem disso quando a gente está falando de medula espinhal a gente está falando desse sistema nervoso central também a localização e a classificação das hernias de disco onde é que elas vão dependendo de onde elas forem comprimir que sinais a gente vai ter que classificação a gente vai ter como é que a gente elabora diagnóstico como é que a gente lança tratamento os sinais clínicos que a gente vê mais comumente a doença do disco intervertebral que é uma forma da gente lidar com a hernia de disco ela é uma forma de envelhecimento do disco intervertebral a gente vai ver quais são essas etapas claro que de uma maneira um tanto quanto resumida pelo tempo que a gente tem mas vai ver quais são as principais etapas vai classificar como é que hoje em dia a gente classifica as hernias de disco tem uma classificação nova diferente daquela que a gente usava por muito tempo rapidamente quais são os métodos de diagnóstico que a gente usa quando é que baseado nos sinais clínicos a gente recomenda a cirurgia e quando é que a gente recomenda o tratamento médico ou tratamento conservador é claro que isso é uma regra geral para toda regra tem exceção a gente vai passar como é que normalmente isso acontece e depois eu vou citar quais são as principais técnicas cirúrgicas da rotina que a gente faz eu acho que isso é bem ilustrativo é bem interessante para quem está começando a ver e por fim alguns casos especiais em que a gente tem atualmente tratado os casos mais complicados de hernia de disco que muitas vezes podem levar os pacientes até o óbito então, vamos fazer essa revisão anatômica primeiro vamos ver o que está envolvendo a medula espinhal e o disco intervertebral essas duas estruturas medula espinhal e disco intervertebral deveriam ter uma certa distância deveriam ser estruturas complementares quando o disco intervertebral se desloca sai do lugar e comprime a medula espinhal a gente tem a hernia discal então, vértebras, ligamentos, discos intervertebrais e medula espinhal são as estruturas que envolvem essa região a medula espinhal é essa estrutura que é uma continuação do sistema nervoso central que está dentro do canal medular existem os discos intervertebrais entre cada um dos corpos vertebrais e uma série de ligamentos que fixam esses pequenos ossos no seu devido lugar o disco intervertebral, por sua vez, tem dois componentes um componente fibroso externo e um componente mais gelatinoso mais amolecido, mais tenro que é o núcleo pulposo que pelo menos deveria ser assim acontece que em determinadas raças e com a idade, com o passar do tempo esse disco perde água, degenera, envelhece e acaba podendo migrar, sair do seu lugar e o que a gente tem dorsalmente localizado em cima do disco intervertebral? o canal medular com a medula e quando isso acontece, a gente tem compressão ou da própria medula espinhal ou das raízes nervosas levando à radiculopatia quando é compressão da raiz ou à mielopatia quando é compressão da medula lembrando vocês que a gente tem segmentos vertebrais então eu tenho a vértebra C1, C2, C3, C4 e assim por diante e eu tenho segmentos medulares que não necessariamente correspondem aos segmentos vertebrais se vocês lembram lá da anatomia isso é um pouco confuso muitas vezes porque a gente tem 7 vértebras cervicais por exemplo, com 8 segmentos medulares e observem aqui que eles não coincidem então quando a gente vai avaliar uma radiografia que é o mais comum da gente fazer na rotina a gente está avaliando uma radiografia e a gente está falando C1, C2, C3, C4, C5 a gente está falando de segmento vertebral ou segmento medular a gente deve prestar atenção nisso eles não coincidem em grande parte da coluna dos nossos pés aqui de uma forma um pouco mais didática, clara e mais focada é claro que a luz não está dando para ver tanto mas a gente tem pequenos pontos de ramificações nervosas que inervam essa parte fibrosa do disco observem que o núcleo do disco ele não tem terminações nervosas então quando a gente tem essa estrutura degenerando perdendo água, ficando envelhecida e rompendo pequenos anéis que fazem que acontecem ao redor do disco intervertebral a gente não vai ver dor a hérnia de disco é um processo que acontece de forma silenciosa acontece na gente de forma silenciosa imagina nos nossos pets que ainda não manifestam de uma forma clara como a gente a dor então quando esse disco intervertebral degenerou, rompeu alguns dos primeiros anéis que se situam aqui mais longe da periferia e eles começam a chegar perto do canal vertebral aí a gente começa a ter dor a dor discogênica que é uma dor que dói bastante tanto que diferenciar a dor do disco e a dor da medula é bastante difícil então essa é a anatomia do disco com o seu anel fibroso com o núcleo pulposo e a relação com o canal medular e o restante da vértebra a gente tem as raízes nervosas saindo uma para cada lado em cada um dos segmentos vertebrais existem alguns ligamentos específicos que fazem com que esse disco permaneça no seu lugar mesmo com as diferentes forças atuando na medula na espinha de um cão ou de um gato então imaginem que esses animais têm um tronco bastante forte como é o nosso que suportam diversas cargas por quê? porque a gente tem, por exemplo, um ligamento longitudinal dorsal que por mais que ele esteja dorsal, ele é dorsal ao disco ele é no assoalho do canal medular um ligamento longitudinal ventral e um ligamento intercapital que liga a cabeça de uma costela em direção à outra esse ligamento intercapital tem uma participação muito grande e muito especial na formação da linha de disco porque ele está presente em toda a região torácica desde a vértebra T1 a costela 1 o primeiro par da costela está na primeira vértebra torácica T1 e ele vai acontecer até a décima vértebra torácica então de T1 até T10 a gente tem um ligamento intercapital ligamento da cabeça da costela e isso faz com que 99% das hernias de disco não aconteçam de T10 em direção cranial nem precisa procurar na verdade não é que não precisa procurar em medicina tudo pode não está proibido nada mas isso faz com que essa estrutura torne o assoalho do canal medular muito forte de T10 até T1 quando a gente tem uma hernia de disco nessa região normalmente é uma hernia traumática uma hernia por exemplo que acontece quando um animal é atropelado quando ele sofre uma força, uma carga no tórax ou no abdômen e essa força acaba fazendo com que esse ligamento se rompa e aí eu tenho não só o núcleo pulposo mas o anel fibroso invadindo o canal medular comprimindo a medula e gerando toda por consequência todos os déficits que isso vai gerar de acordo com a quantidade de material que eu vou ter invadindo o canal medular então esses três ligamentos são extremamente importantes quando a gente estuda disco intervertebral uma coisa extremamente importante em relação à anatomia é a gente saber que a medula espinhal por ser uma continuação do sistema nervoso central e é um órgão que demanda muita energia o neurônio, o axônio são células que demandam uma carga metabólica muito grande ele precisa de uma vascularização muito rica então observem como a gente tem ramos diretos da aorta fazendo essa irrigação da medula e observem como a gente vai ter ricos seios venosos no assoalho do canal medular fazendo a drenagem dessa região essas duas estruturas quando são obstruídas de suprimento sanguíneo vão gerar por consequência um dano direto ao medulo então prestar bastante atenção nisso principalmente quando a gente vem abordando cirurgicamente essa região e uma outra coisa que é bastante importante depois a gente vai falar sobre mielomalácea que é a necrose da medula espinhal é a riqueza de capilares esses vasinhos sanguíneos aqui a artéria reticular vai ramificando, ramificando, ramificando e viram pequenos capilares que vão entrar dentro do parêquema medular tanto da substância branca quanto da substância cinzenta e esses pequenos capilares quando são contraídos sob efeito de vasopressores ou de outras substâncias que o próprio organismo produz na situação do trauma elas vão fazer essa vasoconstrição e vão gerar uma isquemia nesse parêquema uma isquemia pós-trauma depois a gente vai abordar melhor os últimos casos especiais são sobre mielomalácea e o que atualmente a gente consegue fazer com a mielomalácea que é uma doença que em mais de 90% das vezes é fatal quando a mielomalácea acontece eu não estou mais falando do animal voltar a caminhar ou não voltar a caminhar eu estou falando dele morrer ou não morrer então observem bem a disposição desses capilares que eles vão a seguir nos próximos slides depois ser bem importantes outra coisa importante da gente ter em mente é claro que são muitos tratos ascendentes dos membros da periferia em direção ao córtex cerebral e outros descendentes do córtex em direção à espinha e tratos de duplo trajeto que tanto são ascendentes quanto descendentes a medula espinhal, na substância branca que está ao redor aqui, desse H medular ela tem uma variedade de tratos infinita cada um desses tratos tem uma função específica é claro que na gente existe um aprimoramento um pouco maior desses tratos no sentido de sentir pressão, calor a própria condução da dor ou de vibração cada um desses tratos aqui tem uma função os animais não é diferente mesmo que essas funções às vezes se tornem um pouco mais primitivas e aqui lembrando vocês que a gente tem regiões didaticamente separadas didaticamente separadas que a gente divide onde a gente vai ter basicamente neurônio motor superior nessas regiões aqui em vermelho e neurônio motor inferior nessa região amarela essa região amarela aqui, mais ou menos na região cérvico-torácica porque a transição da cervical para o tórax a gente tem a formação do plexo brachial que traz um conjunto de nervos que inervam o braço e depois a gente vai ter o plexo lombosacro que é uma reunião um conjunto, uma intumescência naquela região a medula até tem um diâmetro maior para abrigar esse número maior de axônios que advém lá de cima e esse plexo lombosacro vai enervar o membro pélvico que equivaleria a nossa perna então quando a lesão acontece em C6-T2 e em L4-S3 agora a gente tem uma lesão mais grave basicamente porque a gente não vai ter tônus a gente vai ter um déficit de flacidez e quando a gente tiver a lesão nos outros segmentos a gente vai ter um tônus espástico a gente sabe que para uma pessoa ou para um animal andar a gente precisa ter tônus é isso que está fazendo com que eu pare em pé aqui para dar essa palestra para vocês se eu não tivesse tônus eu não conseguia parar em pé então eu até consigo caminhar se eu tiver excesso de tônus mas eu não consigo caminhar se eu tiver falta de tônus então se eu precisasse escolher em algum local para ter uma lesão era muito pior ter nessas duas regiões nas intumescências ainda sobre localização e classificação das lesões é bem importante a gente frisar porque esses três termos eles seguidamente são motivo de confusão e não necessariamente a gente pode traduzir para uma coisa tão estanque quanto essa que eu vou falar mas isso é uma forma de vocês entenderem o que é ataxia? ataxia, axis, vem de eixo cabeça e coluna isso forma um eixo quando a gente tem ataxia eu tenho uma disfunção onde eu enxergo esse eixo oscilar isso é ataxia se eu tivesse que traduzir para um termo diferente de ataxia para vocês entenderem eu diria que ataxia é incoordenação e parecia é fraqueza então às vezes a gente ouve e parece a mesma coisa o indivíduo estava, o animal estava táxico ele estava parésico tetraparésico tetraparésico significa que ele está fraco dos quatro membros às vezes pode ser difícil eu reconhecer um animal tetraparésico e por que ele, em vez de ter tetraparesia ele é ataxico dos quatro membros muitas vezes vai ser difícil e às vezes ele vai ter as duas coisas juntas e o termo plégico que aparece aqui significa ausência de movimento então se eu tiver um animal que está deitado esperando a gente chegar para atendê-lo e ele não conseguir se movimentar dos quatro membros ele mexe só os olhinhos eu digo que ele é tetraplégico agora se ele tem movimento das pernas as patinhas na frente e das de trás eu tento colocar em pé e ele cai ele tem movimento mas esse movimento não é suficiente para ele andar esse animal é tetraparésico ele não é tetraplégico porque ele tem movimento só que não é suficiente para ele andar então essa é a diferenciação a taxia é um sinônimo de incoordenação paresia é um sinônimo de fraqueza e plegia é um sinônimo de não ter movimentação nenhuma e aí fica fácil da gente entender por mais que na prática a gente vai ver que às vezes as coisas confundem um pouco mas isso é a base para a gente começar a aprender aqui eu coloquei vídeos para esclarecer quando a gente vai explicar para um doutor para o dono de um cão a gente tem que usar um linguajário que ele consiga entender eu não posso usar termos técnicos somente termos técnicos ou se eu usar termos técnicos eu tenho que usar e tentar ao mesmo tempo traduzir para ele o que significa eu não vou falar para um doutor que o animal dele está táxico mas se eu falar que ele está incoordenado ele entende eu não vou falar que ele está parésico mas se eu falar que ele está fraco ele entende e a gente só vendo um animal visualmente vendo um animal que venha para atendimento com um neurologista eu consigo ao vê-lo iniciar uma classificação se ele é grau 1 grau 2 grau 3 grau 4 ou grau 5 são 5 graus que definem as afecções espinhais sejam elas quais forem uma fratura uma luxação vertebral uma hernia de disco um trauma uma qualquer mielopatia uma doença inflamatória medular qualquer uma vai entrar nessa classificação de 5 graus se eu observar esse animal eu vejo que ele caminha ele consegue caminhar com os 4 membros se ele caminha ele chegou para mim porque ele tinha dor espinhal então grau 1 tem dor espinhal e grau 2 tem dor espinhal como é que eu diferencio grau 1 e grau 2 visualmente eu não consigo esse animal assim que eu comecei a examinar eu percebi que ele tinha déficits e principalmente o déficit proprioceptivo déficit proprioceptivo é aquele que o animal não consegue reposicionar a pata quando a pata é colocada numa posição anômala então como o animal é um quadrúpede eu pego o dorso da pata dele e viro contra o chão para que ele tenha em um segundo que reposicionar essa pata quem é que faz isso? receptores proprioceptivos que quando ele descarregar peso em cima da cástula articular dos dígitos do carpo do braço do cotovelo esses receptores articulares vão informar o nervo periférico do braço vão informar a intumescência cervical vão informar a medula espinhal e vão informar o córtex contralateral para que ele precisa reposicionar essa pata é como se eu parasse para falar com vocês em cima do meu tornozelo assim vocês iam dizer Lucas corrija o teu pé tu vai te machucar é mesmo eu não tinha visto que eu estava em cima do meu tornozelo porque eu não estava recebendo informações dos meus receptores proprioceptivos então propriocepção vou botar de novo propriocepção eu preciso testar casos onde a propriocepção está muito afetada eu até consigo ver visualmente mas o que eu quero passar para vocês é que esses dois graus eles estão da mesma cor porque eu preciso examinar esse paciente para definir se ele é grau 1 ou se ele é grau 2 grau 1 só tem dor espinhal eu testo a propriocepção e ela está presente só tem dor então ele é grau 1 mas tem dor tem alguma coisa acontecendo se ele é o grau 2 eu testo e eu vejo que ele não recolhe pelo menos não no tempo esperado essa pata para o lugar aí eu vou colocar esse cão aqui para vocês porque o grau 3 eu tenho também dor espinhal mas eu tenho um animal que cambaleia por que eu botei o termo cambaleio porque essa classificação de lesões ela é para o tutor a gente também se vale dela mas ela é para o tutor entender o tutor sabe o que é cambalear ou eu falar para ele o teu cachorro anda e cai anda e cai assim dos membros torácicos a patinha da frente esse cachorro anda e se apoia super bem mas nos pélvicos olha a fraqueza que ele tem ele não se sustenta e isso está acontecendo só nos membros pélvicos a gente não devia chamar de posteriores a gente não devia chamar de pélvicos as vezes eu vou falar que posteriores para vocês para facilitar mas membro pélvico de novo do torácico se apoia ele inclusive faz um gesto com a cabeça que é o mesmo gesto que a gente faz quando manca tira a cabeça para trás para conseguir aliviar o peso em cima da perna isso ajuda a tu não descarregar a peso em cima daquele pé se eu olhar esse paciente caminhar eu olho ele é grau 1? não ele cambaleia ele não é grau 1 ele é grau 2? não ele não é grau 2 ele cambaleia ele é grau 3 e o grau 4? por que ele não é grau 4? porque o grau 4 não deambula não anda nem o 4 nem o 5 mas para eu diferenciar um 4 e um 5 eu preciso testar e qual é o teste facinho que a gente faz que eu diferencie qual é o 4 e qual é o grau 5? sensibilidade profunda eu pego uma pinça hemostática e tem que ser uma pinça hemostática não pode ser uma pinça digital uma pinça estándar não pode tem que ser uma pinça hemostática eu tenho que pensar pele tecido subcutâneo músculo osso periósteo então nem a base da unha eu gosto de testar tem que testar no dígito não é no interdígito no interdígito testa dor superficial dor profunda se testa no dígito usa a pinça não precisa de água animal obviamente usa a pinça com uma força moderada leve moderada esse cachorro tem que manifestar dor de forma consciente o que é manifestar de forma consciente ele tem que latir morder fugir sair daquela posição ele tem que mostrar pra ti tá doendo puxar a pata vale? não puxar a pata é reflexo se ele puxar a pata olhar pro lado e assoviar não vale então até pra testar dor profunda tem técnica espera o momento onde o animal esteja não olhando pra pata porque se ele estiver olhando pra pata tu pinça e puxar a pata ele pode reagir querendo cheirar querendo opa o que que tá acontecendo com a minha pata simplesmente porque ela mexeu e aí como é que tu vai interpretar se ele tá querendo cheirar a pata porque ele sentiu um pouquinho de dor ou porque a pata mexeu então distrai ele deixa ele olhar pro outro lado pega a pinça aperta no dedo se ele virar pelo menos virar e olhar opa algum pouquinho de dor tem grau 4 não tem dor grau 5 não tem dor profunda grau 4 tem chora e grita não anda mas chora e grita tá facinho grau 1 2, 3, 4 e 5 então mostrei pra vocês um vídeo de uma forma bem fácil bem didática que olhando um paciente eu consigo dizer se quase consigo dizer se ele é qual dos 5 graus ele é esse cara aqui esse cachorrinho aqui é o Dove ele tava em grau 5 ele caiu de uma altura grande mas ele não teve nenhuma fratura nenhuma luxação ele teve uma hérnia de disco traumática o núcleo do disco saiu do lugar onde ele tava e bateu na medula e causou uma lesão por mielo malácea a medula entrou em necrose depois a gente vai ver isso e esse cachorrinho depois ele foi a óbito mesmo tentando fazer cirurgia outra coisa importante desse slide esse aqui é o último slide dessa categoria tratamento clínico e tratamento conservador ou tratamento médico baseado nisso aqui a rigor é assim grau 1, grau 2 eles andam certo? certo eles tem só teste de cor assertivo opere esses cães de regra geral não grau 3 opere esse cão via de regra sim porque se ele tá cambalhando esse teste tão importante ele normalmente é consequência de uma compressão medular mais severa tá então a rigor o grau 3 se opera mas depende da imagem dois anos de imagem ressonância tomografia e o grau 4 e grau 5 mesmo que eu não tenha a imagem em mãos ele é cirúrgico porque eu tenho um animal paralisado então esqueçam essa história gente de chegou um paciente pra mim com paralisia dos membros pélvicos eu vou dar um corticote fazer um analgésico vou pedir pro doutor voltar pra casa esperar 7 dias se ele não voltar a caminhar daí tu volta aqui que eu vou fazer alguma coisa não trauma medular e trauma medular o disco quando comprime a medula é uma forma de trauma medular a gente mede em horas horas 6 horas 12 horas 24 horas 48 horas é rápido assim isso deve ser tratado como como extrema rapidez tá e quando a gente tem um animal paralisado por 48 72 96 horas a recuperação dele assim que a gente conseguir aliviar a compressão medular ela é não dá pra dizer proporcional mas se ele demorou dias paralisado ele vai demorar semanas recuperando semanas às vezes até dependendo do grau da lesão meses e aqui como eu falei desse animalzinho aqui que tava sem sensibilidade profunda eu coloquei porque isso aqui é um corte transversal da medula com a substância cinzenta e a substância branca e as fibras responsáveis por carrear os diferentes tipos de dor então essas fibras mais relacionadas à periferia são responsáveis pela própria percepção geral vão gerar déficits proprioceptivos e quando a compressão pegou só essa região mais periférica o prognóstico é bom principalmente se a gente aliviar a compressão ou cirurgicamente ou se esse material discal for reabsorvido quando a gente tá falando sobre as fibras responsáveis pela movimentação voluntária aquela que depende do animal depende da vontade ou flexionar a perna aqui tem elas um pouquinho mais internas vai causar já parezia ou em alguns casos até paralisia e o prognóstico já não é tão bom as fibras responsáveis pela dor superficial são também um pouquinho mais internas dentro do parêntomo medular e as fibras responsáveis pela dor profunda olha onde é que elas estão localizadas bem internamente no parêntomo medular então quando essas fibras aqui foram lesionadas quando essas fibras estão comprimidas o prognóstico é pior porque a compressão é pior é uma forma de eu ler a lesão na medula clinicamente sem o exemplo de imagem por isso que a gente diz o pior estágio da lesão medular é aquele que o animal chegou paralisado paralisia mesmo não é paralisia paralisia dos membros pélvicos por exemplo e tu pega tira a pinça do jaleco põe no dedo e aperta não sentiu dor e aí o importante é não sentiu dor há quanto tempo se vocês estiverem na cidade mais mungínqua do interior do Rio Grande do Sul onde a gente não tem condições muito boas de atender um paciente a gente não tem nem raio X e chegar um paciente paralisado para vocês e vocês tiverem uma pinça hemostática e vocês apertarem o dígito desse paciente e ele não sentir dor e vocês remeterem ele para um colega numa cidade um pouco maior num colega que tem um pouco mais de recurso vocês fizeram o papel de vocês porque nas condições que vocês tinham vocês agiram da forma adequada vocês disseram isso não é para mim nas minhas condições teu cachorro tem perda de dor profunda corre tu precisa correr se o doutor se o doutor vai fazer ou não vai é outra história vocês como médicos veterinários estão cumprindo o objetivo de vocês que é não dizer vai para casa tomar um corticoide daqui 7 dias tu me procura porque Porto Alegre é muito longe não explica para ele olha a gente não sabe ao certo o que está acontecendo mas o teu animal perdeu a sensibilidade à dor e isso é bastante grave e a gente precisa agir rápido ah mas eu não posso ir tá bom tudo bem mas a gente está fazendo a nossa parte aqui quando a gente vai falar sobre as etapas de degeneração discal seria mais ou menos isso isso é um slide de medicina humana mas ele serve para a gente disco normal ele tem uma espessura ele tem uma uma capacidade de amortecimento ele tem as suas estruturas tanto o anel fibroso quanto o núcleo pulposo bem tenhas macias e funciona mais ou menos com o amortecedor de tênis que ficavam no calcanhar naqueles tênis mais antigos quando tu apertava o calcanhar ele dava de si sedia e isso fazia amortecimento isso aqui nada mais é do que um amortecedor que somado a outro a outro a outro a outro torna a coluna extremamente flexível e suportando diversas cargas acontece que existe um envelhecimento uma degeneração discal hoje a gente sabe que existem genes responsáveis para um envelhecimento discal precoce e esses genes estão presentes na maior parte das vezes nas raças chondrodistróficas os maiores representantes da atualidade dachon e bulldog francês os dois aí alguém vai falar ah tem o dachon eu também tenho o dachon por incrível que pareça eu tenho um dachon eu tenho um bulldog francês desculpa o primeiro estágio de hernia discal é a protrusão discal é quando o núcleo pomposo começa a se deslocar e empurra o anel fibroso em direção à medula que está aqui esse é o primeiro estágio e um estágio mais avançado que aqui eles estão chamando de hernia discal já né mas aqui já é uma hernia é quando esse material explode ele rompe o anel que segura ele e ele invade o canal medular e aí esse tipo de hernia a gente chama de hernia extrusa acontece a extrusão do disco intervertebral para dentro do canal medular depois se a gente retira esse material daqui ou se ele fica ali ou se ele é absorvido vai acontecer uma redução do espaço do disco porque o restante do disco que está aqui também envelhece e também diminuiu o tamanho e depois a formação de osteófitos a própria o próprio impacto a mobilidade que vai existir entre uma vértebra e outra vai fazer com que essa vértebra tenha uma reação do periósteo então às vezes a gente até pela própria imagem a imagem radiográfica consegue estimar se uma hernia está ali há muito tempo ou há pouco tempo apesar que o RX não seja um bom método para avaliar a hernia de disco depois a gente vai ver antigamente a gente tinha classificações do seguinte tipo o Hansen foi um pesquisador que descreveu pela primeira vez ou pela primeira vez de uma forma bem didática o envelhecimento do disco intervertebral e ele classificou como Hansen as lesões de Hansen tipo 1 a extrusão quando o disco explode e invade o canal e Hansen tipo 2 a protrusão discal quando ele causa um abaulamento vai causar dor destes mais leves mas não chega a explodir o disco e o disco extrudir para dentro do canal e depois mais tardiamente não foi Hansen que descreveu um tipo de hernia que é uma hernia extremamente grave bem mais grave que as outras que é a hernia em projétil ou hernia em microfragmento ou hernia em míssil onde eu tenho um pedacinho pequenininho do disco se deslocando com muita velocidade muita força e batendo na medula e por isso o nome é hernia em projétil ou hernia em míssil porque ela às vezes penetra no cordão espial e se ela penetrar lá dentro ela não é mais passível de ser operada de ser retirada daquele fragmento dentro da medula espial e esse é um tipo da hernia que muita maioria das vezes muitas vezes vai trazer a necrose da medula espial naquele lugar atualmente e o objetivo da palestra não é esse eu vou só citar existe um grupo de pesquisadores que se reuniram um grupo chamado Cão Sorte e eles fizeram uma classificação mais nova das hernias discais e elas estão resumidas aqui porque eles começaram a ver que não existiam só três tipos de hernia que a gente tinha a degeneração discal com diferentes tipos que existia extrusão de disco sem estar degenerado que é o que a gente chama de núcleo pulposo hidratado ele é quase que uma hernia traumática ele também se desloca também causa lesão na medula alguns desses tipos de hernia que quando o material é bem tenco ainda ele não está degenerado elas não são nem hernias que a gente deve operar elas vão mostrar uma compressão pequena a maior parte da lesão é por concussão ela bate na medula não é compressiva a principal força é concursiva e aí o que já causou de lesão na medula o tempo tem que cuidar não é a gente que vai operar lá porque não tem muito o que retirar então é só para a gente situar vocês que existe um grupo que pesquisa só isso que está fazendo essa classificação isso saiu esse ano ainda essa classificação aqui sobre o diagnóstico por que eu coloquei essa imagem aqui porque aí o tal veterinário de x vai dizer assim ah mas eu não tenho tomografia não tenho ressonância na minha cidade não tem problema por muito tempo a gente utilizou a mielografia que é a injeção de contraste subaracnoide da medula e o contraste ao delinear a medula mostra para a gente através do raio x onde tem compressão então por punção lombar por punção na cisterna cerebelo medular a gente faz o delineamento do canal medular e da medula isso aqui é um gatinho de 45 dias que a gente conseguiu fazer uma mielografia com uma agulhinha espial muito pequenininha porque ele tinha sofrido um trauma então anestesia não é um problema 45 dias claro tem um risco maior? tem mas não é por isso que a gente vai deixar de fazer é claro que a tomografia e o uso de contraste na tomografia que se chama mielotomografia são métodos bem mais avançados muito mais eficazes com muito menos risco com muito menos tempo para a gente diagnosticar onde está a compressão e igual na medicina humana a ressonância magnética é o padrão Moro hernia de disco é melhor avaliada por ressonância a tomografia não vai ver as compressões de densidade igual a densidade da medula então aproximadamente 20% das hernias de disco estatisticamente falando não vão conseguir ser diagnosticadas pela tomografia sem contraste a não ser que a gente use contraste aí sim ela se aproxima da ressonância princípios de tratamento da hernia de disco a gente falou sobre anatomia estruturas que são envolvidas como é que se forma a hernia de disco quais são os sinais clínicos quando ela se apresenta como é que isso acontece como é que a gente gradua como é que a gente explica pro tutor uma ideia de quando é que a gente manda pra cirurgia e quando é que não manda e agora a gente vai falar mais especificamente de tratar a hernia de disco quais são os objetivos do tratamento eu elenquei aqui quatro principais objetivos que quando a gente pensar assim esse cachorro tá com dor espinhal e chegou pra mim com déficits que variam desde déficit o próprio receptivo até a paralisia o que que eu devo fazer os quatro principais objetivos é imediatamente alívio da dor se possível já pensar na descompressão medular porque se ele tem uma compressão eu tenho que ver aonde é essa compressão pra saber como é que eu posso resolvê-la evitar a progressão da compressão e depois em azul porque isso vai ficar pra depois evitar outras compressões em outras regiões que não tá proibido de acontecer eu tenho DC1 a C7 na cervical DT1 a T13 na torácica e DL1 a L7 na lombar todo mundo aí tem disco a não ser se é um C2 que não tem disco quantos discos eu tenho pra poder lesionar? vários e se eu tô falando em degeneração ou envelhecimento discal eu não tô falando de uma região só tô falando que a coluna tá envelhecendo de uma maneira linear uniforme acontece que regiões específicas são submetidas a mais força a mais carga e portanto ali o amortecedor envelhece um pouco mais um pouco mais precoce então observem esse caminho aqui essa postura é uma postura de muita dor na cervical e muitas vezes isso aqui pode ser confundido com uma cifose ah, olha só ele tá com uma postura cifose quando a gente chama que a gente faz essa angulação na coluna olha como ele tá em cifose ele tá com uma dor torácolombar não, ele tá em cifose porque ele não consegue levantar o pescoço esse cãozinho a gente encostava no pescoço dele parecia que ele tomava um choque de dor na cervical e a cervical tem essa característica ela dói muito muito mais que a torácolombar então quando tu vê um animal como esse com esse tipo de dor a primeira coisa que tu tem que pensar é eu preciso aliviar a dor dele rápido e aí eu tô falando de medicação com boas doses com combinação de fármacos não é um analgésico só não é de pirona que a gente vai tratar isso aqui e essa é a ressonância dele duas compressões extremamente grandes uma terceira pequenininha aqui mas duas compressões bem grandes compressões vizinhas que fazem com que a gente tenha uma dor de cabeça pra saber qual que a gente opera porque compressões desse tipo é cirúrgico imaginem que você tem uma pedra dentro do sapato gigante que vocês apoiam o calcanhar em cima e vocês gritam de dor vocês vão tratar isso com analgesia com fisioterapia somente com não isso aqui é cirúrgico isso aqui que é uma peça de cadáver mas é pra mostrar pra vocês que às vezes a gente tem esse tipo de compressão e a gente tá tratando com remédio com bolsa de água quente não não sabe o que eu costumo dizer eu costumo dizer que o que faz e com todo o respeito sempre falo isso com todo o respeito ao balconista da agropecuária mas o que faz a gente como veterinários sermos diferentes é porque a gente senta cinco anos e tanto e fora os outros que a gente estuda pra aprender a diagnosticar não pra chutar remédio tenta esse analgésico tenta esse não pra ser um prescritor não o que faz a gente médicos veterinários é o discernimento de montar diagnósticos e tratar diagnósticos é isso que faz a gente ser veterinário ali não pode esquecer disso esse tipo de hernia aqui só sai daí com cirurgia e se tu não faz remédio não tenta ficar que não vai dar certo e tu só vai ver isso aqui se tu fizer exame de imagem senão tu não vai ver uma certa vez um professor Ronaldo Cassimeiro que é um expoente da neurologia contou essa história que ele tava dando uma palestra e daí ele tava mostrando sobre tumores encefálicos e todos os tipos de tumores encefálicos e tarará e um senhor um veterinário mais antigo levantou a mão e falou assim no final da palestra eu vejo vocês falarem sobre todos esses tipos tumorais e tal e tratamento de químio eu tenho x anos de profissão e eu nunca vi esses tipos de tumores ele falou ah, porque é minha experiência assim aí o professor esperou ele falar perguntou assim o senhor costuma fazer tomografia? não o senhor costuma fazer ressonância? não o senhor costuma fazer necropsia? também não então o senhor não vai ver porque o cachorro vai morrer ele não vai saber do que que morreu então a gente só vai ver isso aqui se a gente avaliar né objetivos do tratamento o primeiro alívio da dor e descompressão medular aí eu uso o medicamento pra quê? pra reduzir o edema depois nós vamos falar se corticoide se anti-inflamatório não esteroide os dois medicamentos tratam a dor porque reduzem o edema ele tem um efeito analgésico indireto ele não é analgésico mas ele tem um efeito analgésico porque ele reduz o edema aí por que que eu botei essa caixa de transporte ali? porque quando você sai no carro do ônibus e torce o tornozelo o tornozelo incha e todo aquele inchaço aquela compressão daquele líquido né que tá fora do vaso ali comprimindo as terminações nervosas gerando dor aquilo ali tu chega em casa tu toma um anti-inflamatório ele não passa tu vai no médico e ele coloca uma bota de gesso te avalia e diz assim teve um entorce grau 2 grau 3 enfim usa essa bota de gesso que eu vou colocar essa tala e tu vai tomar anti-inflamatório analgésico por 3 dias e tu vai usar a bota de gesso por 21 dias né 15 a 21 dias tá aí tu vai pra casa tu toma 3 dias de analgésico no terceiro dia que já não tem dor tu tá com o pé numa bota de gesso porque tu imobilizou a articulação adianta se eu tomar o anti-inflamatório e não usar a bota de gesso não adianta nada porque assim como o anti-inflamatório tira o edema o movimento e a carga coloca o edema de novo tá lesionado por que que a gente acha que eu vou usar medicamento pra um cão que tem uma compressão medular e tem edema ali ao redor da medula com todos aqueles vasos sanguíneos ali e sem fazer nenhum tipo de repouso ou confinamento o cachorro vai melhorar porque o cachorro só entende dor ele entende assim tô mal porque tá doendo se eu der um analgésico pra ele e ele melhorar da dor ele vai subir no sofá subir a escada pular no carro e essa lesão não vai piorar vai piorar é óbvio que vai piorar por que que eu entendo isso no meu tornozelo que se alguém me convidar pra jogar futebol eu vou dizer não, eu não posso o pé não tá doendo mas eu tô com o tornozelo torcido eu não vou jogar bola no quarto dia pós-torsão o cachorro vai ele vai jogar bola no quarto dia porque ele não tá surgindo dor e daí vai voltar a dormir de novo então a gente sempre diz se tu não confinar cuida com a analgesia e eu não tô dizendo que o cachorro tem que sentir dor eu tô dizendo que ele tem que tomar o analgésico ele tem que ser confinado porque ele não vai entender que ele tem uma energia de disco que não vai sarar em quatro dias vai sarar em 15 ou 20 quando aquele anel fibroso aquele núcleo pulposo fibrosarem reduzir o endema e se fixarem cicatrizarem entre aspas aí vai melhorar por isso a caixa de transporte que quando a gente fala pra doutora que você que vai me chamar de maluco mas assim ou eu preciso que tu use a caixa ou preciso que tu use uma peça mas ela não pode ter sofá ela não pode ter cama ela não pode ter escada porque esse cachorro vai subir e é que nem tu no quarto dia que o tornozelo torcido ir caminhando pro trabalho não vai dar certo e daí os tutores entendem pá mas é verdade o armeio parei porque confina esse cachorro e daí ele te ajuda e daí quando ele vem na revisão tu pergunta assim quanto por cento o senhor fez do repouso que ele não vai fazer 100% que ele já teve um cachorro pra botar em repousar que é bravo mesmo é difícil o cachorro não para então usar medicamento pra reduzir o edema fazer repouso pra que eu continue com o edema reduzido pra que eu consiga promover reabsorção do material discal porque se o material tiver uma quantidade fibrosa muito grande ele vai reabsorver muito pouco mas se for um núcleo pulpos hidratado se eu tiver um monte de coágulo ali ele vai reabsorver teoricamente boa parte dele em alguns casos eu vou precisar promover retirada do material discal por cirurgia então se esse cachorro está em grau 3 daquilo que a gente mostrou isso significa que tem bastante material ali e se passou 3 dias de analgésico e no quarto dia quando eu tirei o analgésico estou levantando a hipótese de usar 3 dias porque eu uso 3 dias no quarto dia eu tirei o analgésico e o cachorro está gritando dedor vamos fazer o exame de imagem porque está feio é como eu torci o pé fui pra casa tomei analgésico no quarto dia eu não tomei mais de pirona não tomei mais quando eu fui botar o pé no chão eu gritei dedor vai radiografar o teu pé porque quebrou é mais ou menos isso retirada do material discal hérnias moderadas a graves as hérnias mais leves as hérnias mais sutis a gente normalmente não opera a não ser hérnias leves quando elas são múltiplas ou quando elas recidivam o cara vem tu trata a conservadora e fala pá, beleza deu tudo certo dali dois meses ele está de novo no teu consultório passa dois meses ele está de novo dali a pouco ele está dizendo assim olha o que tu está fazendo não está sendo muito efetivo talvez seja a hora de tu dizer vamos fazer um exame de imagem vamos ver o que está acontecendo porque a gente usa o tratamento conservador nem vai para o exame de imagem porque ele melhora tudo bem mas está todo dia acontecendo isso ou o teu cachorro está pulando escada em cama e tu não está vendo está fechando os olhos pode acontecer eu sempre digo assim o quadro clínico é que bate o martelo vocês não operam imagem vocês operam um animal que é na frente de vocês então por mais que se esse animal tenha uma hérnia pequena mas clinicamente ele não está bem ou ele está recidivando pode ser que tu tenha que mudar o teu plano e intervir cirurgicamente o repouso e a medicação também vão evitar a progressão da compressão imaginem que eu tenho uma hérnia de disco protrusa só protrusa e que se esse animal não parar de fazer com atividade física de subir, descer, pular essa hérnia uma vértebra comprimindo a outra vai aumentar o grau de compressão ou uma hérnia que era protrusa vai virar extrusa e aí pronto aí piorou e evitar novas compressões medulares eu sempre explico cachorro que tem o hábito de subir no sofá aqui está um córne encontro distrófico esse impacto de salta aterriza salta aterriza é como se eu dissesse para vocês se eu pegasse essa caixa aqui com a coluna com a perna sem dobrar coluna reta e levantasse uma vez não vai me dar hérnia de disco mas se todo dia eu trabalhar carregando essa caixa montando e desmontando esse auditório todo dia eu pegar errado em dois anos eu vou ter uma hérnia de disco porque eu estou sistematizando aquele dano aquela carga no mesmo ponto da minha coluna então eu digo cachorro não deveria subir no sofá se ele vai subir no sofá então tu ensine ele que tu coloca e tu tira sei que vocês estão me olhando assim meio tipo esse cara aí não estou gostando dessa parte e outra coisa que eu falo é o seguinte uso de anti-inflamatório corticoide ou ane eu vou falar para vocês eu gosto de usar corticoide em uma dose pequena por pouco tempo eu uso corticoide normalmente não que eu não goste de anti-inflamatório ou esteroide mas o corticoide é mais potente ele tira a dor mais rápido na prática a gente vê isso mas os dois servem é mais uma preferência particular minha e o uso de analgésicos usar por quanto tempo? às vezes eu recebo algum paciente que vem indicado algum colega porque o próprio dono está fazendo isso e hoje em dia a gente está com um uso meio que indiscriminado da gabapentina tudo é gabapentina gabapentina acho que nunca vendeu tanto tudo é gabapentina e a gente olha a prescrição gabapentina por 30 dias gabapentina até segunda ordem gente a gabapentina é um analgésico forte para dores neuropáticas e que demora 5 dias para alcançar o pico do nível plasmático se vocês forem usar gabapentina para tudo a gente vai desligar o alarme como é que tu enxerga se a questão melhorou ou se ainda está doendo se tu segue com gabapentina em dose elevada a 30 dias tu desligou o alarme o que que eu faço e aí acho que a palestra é muito para discutir a literatura e as condutas o tira da crise de dor eu não uso gabapentina de cara para a maioria dos cães eu uso um tramadol uma dose elevada uma diperona 3 dias repouso 15 a 21 e no terceiro dia que ele toma o último analgésico eu observo no quarto dia voltou a doer bom, se voltou a doer tem alguma coisa acontecendo mais sério então vamos investigar um pouco mais sério e se no quarto dia não tem mais nole espinhal e só o repouso consegue sustentar fazendo o comparativo é porque esse pé está só torcido ele só precisa de bota de gesso eu não vou tomar 21 dias de bota de gesso junto com o remédio eu preciso tomar até o quarto dia o remédio e depois a bota de gesso dá conta é assim que funciona se eu der a gabapentina lá de terno para esse cachorro eu não vou saber se ele melhorou e não vou saber nem se ele recidivou porque tem cachorro que os outros dias saiu da crise de dor tu pergunta como é que ele está vai que está ótimo está em repouso está no 15º dia quando a gente marca a revisão como é que ele está vai que está ótimo ele está ótimo porque ele está ótimo ele está ótimo ele não está com anogênese ele está com repouso daí tu diz bom, completamos repouso agora ele volta à vida normal gradualmente vai voltar a passear vai voltar a fazer atividade física vai subir do sofá o mínimo possível se ele puder não subir a escada é melhor se é uma raça com a droga distrófica mais importante ainda e assim por diante porque se a gente tem uma raça com a droga distrófica e a gente coloca fatores ambientais em cima é a mesma coisa que em cima da genética exemplo meu avô infartou meu pai infartou e eu fumo bebo não faço atividade física e me estresso pra caramba alguém vai se surpreender esse eu com 45, 50 anos infartar não, não é eu tenho a genética escrita eu jogo um monte de fator ambiental em cima é claro tragédia anunciável aí tu tem um bulldog francês aos 5, 7 anos ele pula, sobe e desce a escada e eles são umas espoletas tu vai achar que com 7 anos vai eu tenho uma hernia de disco meu Deus não, não estava escrito que ele ia ter quando ele ia ter e se eu operava não ia o resto que ele ia ter a gente já sabia então uso de analgésicos tem dor tem dor tirou da crise de dor voltou a ter dor investiga melhor grau de dor pra dores leves eu uso de pirona e tramadol pra dores mais pesadas eu uso metadona pra dores de longo prazo eu uso gabapentina mas eu não vou usar gabapentina virou assim gabapentina pra dor abdominal gabapentina pra dor muscular gabapentina pra dor na coluna gabapentina virou leite é dar sim não pode tempo de retirada do analgésico eu já falei a gente usa bem pouco e tanto a gabapentina quanto a pré-gabalina agora descobriram a pré-gabalina tá a mesma coisa e a pré-gabalina é melhor ainda porque só dá duas vezes a dia então fisioterapia garanto que alguém vai me perguntar depois eu já coloquei fisioterapia eu gosto fisioterapia é ótimo fisioterapia é salva mas quando? sempre dor na coluna cachorro paralisado fisioterapia vamos testar 10 sessões se não der certo a gente procura o neuro não não o cachorro tá paralisado tem alguma coisa acontecendo que tá errado que nem então tá vendo não fisioterapia pra tratar dores tem alma dor leve paciente grau 1 paciente grau 2 beleza paciente grau 3 eu preciso ser médico veterinário investigar o que tá acontecendo eu não posso prescrever fisioterapia que nem eu prescrevo um remédio eu tô chutando o que tá acontecendo o cachorro tá paralisado ou o cachorro tá grau 3 grau 4 mas não é uma dor espinhal ponto não então eu gosto de fisioterapia muito ela me ajuda muito mas quando que ela vai te ajudar? aí que tá ah não sei se alguém é adepto da homeopatia aqui eu gosto de homeopatia eu gosto mas depende pra quê o cachorro foi atropelado o caminhão passou em cima vou usar a homeopatia? não não ah mas o cachorro tá volta e meia tá emagrecendo tá lá vive cheio de parasitose não acho que vale isso é da gente julgar quando que é um quando que é outro não é tu tá doente? toma remédio tu tá meio doente? toma remédio tu não tá doente? toma remédio não não pode e aqui eu mostro o meu o doc francês o Frodo fazendo uma analgesia cervical o Frodo passou por uma análise de disco bem severa sem sentir com fisioterapia com manejo medicamentoso deu certo ele respondeu bem hoje em dia ele não toma nada e ele assim como eu sabia que eu não ia fazer repouso em casa que não ia dar certo que ele é um filho de dois anos de idade o que que eu fiz? interno o Frodo eu quero pagar uma cirurgia do colunismo com uma cirurgia cara a ressonância a tomo são exames caros eu prefiro pagar o internamento pra que ele fique num box confinado eu prefiro aguentar a saudade do Frodo receber notícias lá dele ou até ir visitar do que eu ir pra cirurgia é isso que às vezes a gente tem que colocar na cabeça do tutor a gente não vai ficar sem meu cachorro bom, então nós vamos parar numa mesa de cirurgia né porque o cachorro não entende e depois o manejo no internamento pra casa espaço disponível nesses 15 a 21 dias o espaço é pequeno talvez não precise ser uma caixa de transporte uma gaiola porque ele é só para o dois então usa uma peça um escritório um banheiro mas ele precisa deitar na cama dele e dormir quase o dia inteiro e se esse cachorro dorme o dia inteiro e no final do dia o caminhão do lixo passar e ele enlouquecer o caminhão do lixo não adianta nada daí o exemplo que eu uso é tu tá com a bota de gesso fez tudo que o médico mandou tu tá no sétimo dia de bota de gesso aí tu tirou pra tomar banho e o edema melhorou muito tu tá sem remédio o pé tá bem desinchado o roxo tá desaparecendo e daí tu tirou a bota e vai num pé só até o box fazer uma banha e daí chega no box o que acontece? e tu tem que usar o pé tu sente aquela dor no outro dia o pé tá inchado de novo é a mesma coisa o cachorro que fez repouso 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 um dia tocou a campainha e ele enlouqueceu você vai correr na porta e deu um cavalo de pau e pã na porta e aí já volta assim não vai dar certo e o bom é quando o doutor vem do consultório e conta isso ah aconteceu isso ah tá então eu tô entendendo porque não deu certo vamos reforçar isso quando ele chega lá ele diz não escuta o meu peito o olho e fala ah mas onde é que ele tá errado então então tem que contar com a sinceridade olha a imagem de novo que é pra vocês frisarem essa imagem aqui essa é a redisco bem feia essa também e pra quem diz assim ah eu olhei a radiografia e tinha redução do espaço intervertebral aqui tem redução do espaço intervertebral não tem nada de arredisco aqui não é nem redução é um colapso do espaço intervertebral mas o raio-x não vai mostrar bem isso e aí agora a gente entra para as principais técnicas de cirurgia que eu até doutor Mauro quanto tempo nós estamos ah tá vou acelerar um pouquinho principais técnicas de cirurgia eu trouxe duas técnicas uma da CFK e uma da tora colombar que são as mais realizadas né diariamente quando a gente opera o que que eu acho importante colocar neurocirurgia observe o tamanho eu sou grande observe o tamanho da minha mão e o tamanho da estrutura que a gente opera esse é um cão padrão um cão de 10 quilos é o cão que a gente mais opera de 8 a 12 quilos é o cão que mais a gente opera porque é o cão quando o distrófito dá acho um bumbado francês um shih tzu um aliás um maltejo um new york um pug mais ou menos mais ou menos essas são as raças que a gente trabalha o que que é importante e aí eu já passei por um período onde eu operava sem magnificação de imagem depois o doutor Maurício vai falar sobre uma outra forma de magnificação de imagem até muito maior mas o importante é a gente ver aquilo que a gente opera operar sem magnificação de imagem é uma cirurgia quando tu começa a operar com aumento da imagem é outra coisa e assim agora recentemente a gente foi para um congresso que foi em Curitiba ali da Associação Brasileira da Neuro que veio um professor italiano falar sobre operar em microscópio cirúrgico que é outra coisa outra coisa outra prateleira e é isso que a gente tem que buscar o que que eu posso fazer melhor jogar a veterinária para cima e não para baixo então operar com magnificação de imagem operar com um foco forte de luz um fotófono operar sem respirador cirúrgico onde sangra que tu não enxerga não tem como operar com bisturi elétrico bipolar que a energia está localizada ali o sistema nervoso não pode ter uma energia que dissipa e tu não sabe para onde que ela vai então esses instrumentais são instrumentais caros são estruturas são materiais onerosos e por isso que a cirurgia que a neurocirurgia é uma cirurgia que exige um investimento a videocirurgia que o professor vai falar a mesma coisa existe até mais caro do que essa estrutura que a gente coloca então a gente fazer um serviço de excelência é caro quando a gente vê que uma ah mas a ressonância é muito cara sabe quanto custa uma máquina de ressonância ou de tomo é caro a cirurgia que a gente envolve tudo isso que a gente às vezes quando trabalha como volante tu carrega no teu carro de uma clínica pra outra cinquenta sessenta mil reais no porta-mala do teu carro que não tem seguro porque não consegue fazer seguro dentro disso pecinha por pecinha né uma caixa de neurocirurgia é caríssimo e um dia como é que tu repõe esse material ele tem uma vida útil e aqui eu ia fazer um parênteses assim mas devido ao tempo eu vou só citar a anestesia pra cirurgia é extremamente importante e esse é um profissional que às vezes fica ali do outro ladinho e ele é fundamental pra uma boa cirurgia ou anestesista eu não posso ter oscilação de depressão pra mais porque o sangramento é muito grande o animal com dor o animal não é pertenso e eu não posso ter potenção lembra que eu falei que o tecido nervoso é um tecido extremamente lábio um paciente extremamente frágil que ele precisa ter um aporte sanguíneo constante bom pra que ele seja suprido eu tenho ali neurônio que já tá meia boca se eu ainda fizer uma cirurgia sob potenção pronto o pouco que tinha ele vai tá morrendo essa acho que é a cirurgia que a gente mais realiza é a cirurgia que a gente faz algumas técnicas foram aminotomia pedicolectomia hemilemonectomia corpectomia e fenestração vou mostrar rapidamente cada uma foramenotomia cada uma vértebra cada vértebra duas vértebras quando elas se encontram elas tem um pequeno orifício que a gente chama de forame então tem uma esquerda e uma direita por onde saem as raízes nervosas uma esquerda e uma direita ao longo de toda a coluna quando eu faço a ampliação desse forame somente eu chamo de foramenotomia quando eu amplio que tinha um forame quando eu amplio esse forame e crivo uma janelinha na lateral da vértebra e eu não retirei o processo articular eu chamo isso de pedicolectomia ou um sinônimo mini hemilemonectomia quando eu faço pedicolectomia parcial eu faço no centro da vértebra característica dessa técnica eu preciso ter um material bem localizado ali eu entro eu só faço isso aqui desestabiliza nada se bem que a hemilemonectomia também desestabiliza nada mas eu removo muito pouco de osso vertebral do pedípulo da vértebra por isso que o nome é pedicolectomia isso aqui é uma pedicolectomia em outra via olha onde é que a gente acessa por isso que é dorso lateral entra lateral e dorsal vai ali e faz a retirada desse material do núcleo pulposo que extrudiu invadiu o canal medular e comprimiu a medula essa é uma vista lateral essa é um corte transversal aqui observem que eu tirei os processos articulares aí ela deixou de ser uma pedicolectomia e se transformou numa hemilemonectomia M de metade tá que o outro lado eu não mexi acesso um pouco maior essa é uma vista um pouco uma vista real né de um procedimento de uma hemilemonectomia a gente tem uma visão bem bem pequena por isso tem que operar com lupa e aqui acho que tem que ir até depois eu tiro isso aqui é pra vocês tentarem observar o material fiscal extrudido dentro do canal medular saindo observem o tamanho do meu dedo o tamanho do instrumento como é pequenininho o tamanho da medula o uso do aspirador observem que não sangra por quê? porque a gente usou o instrumento polar porque a gente está aspirando não pode ser um campo cirúrgico onde tu não enxerga porque ele está cheio de sangue e eu coloquei aqui olha para a diferença do material fiscal do núcleo pulposo para o ângulo fibroso o ângulo fibroso ele sai e ele fica até grudado no aspirador depois eu tiro e o núcleo pulposo sai parece um material alegroso parece uma massinha demodelada tinha mais lá atrás eu exemplifico um caso esse carinha aqui para mostrar que no raio-x dele não dá para ver muita coisa ele estava com grau 3 para 4 de déficit medular aqui a gente mostrou a tomografia na época que a gente fazia só a tomo porque a gente não tinha ressonância em Porto Alegre então observem que o canalzinho medular que deveria aparecer pretinho aqui ele está completamente obliterado e esse é o material fiscal isso aqui que eu digo se tiver isso aqui acontecendo pode dar medicamento pode dar um corticóide ah difamatório no esteroide ah fisioterapia ah vou benzer pode fazer o que tu quiser enquanto tu não tirar esse material daqui não vai melhor não vai melhor e ainda ele corre o risco de desenvolver dor crônica que é muito mais difícil de tratar depois corpectomia quando a gente tira um pedaço do corpo vertebral aquela hernia que eu mostrei naquela figura grande aquela hernia bem feia aquilo lá para retirar só com corpectomia porque ela ela já ossificou aqui então eu preciso fazer um corte no corpo da vértebra essa é uma cirurgia que sangra mais porque eu tenho um osso esponjoso aqui ó e a broca trabalha muito perto da medula então é uma cirurgia que a gente faz assim como frio na barriga isso aqui é a fenestração discal é quando esse disco está degenerado às vezes ele está só abaulado mas ele ainda não extrudiu então quando eu acesso para operar um disco que foi extrudido que está protrudido no vizinho se a ressonância me mostrou que ele também está alterado eu vou ali e fenestro ele a chance dele extrudir depois olha aqui eu entro pelo lado e retiro o núcleo pulposo dele e aí a chance dele extrudir é praticamente zero porque ele não vai ter nada para fazer pressão e comprimir a medula aqui essa é uma das cirurgias mais temidas assim da coluna porque é o slot ventral o fenda ventral é uma cirurgia que tem um índice de mortalidade um pouco maior ela precisa de treino não é uma cirurgia que a gente sai fazendo quando a gente não tem muita experiência precisa primeiro operar com alguém que tem mais experiência ver quais são os detalhes os atalhos é uma cirurgia que em humanos também se faz aqui a gente afasta traqueia esôfago global encarotídea laríngea corrente todas essas estruturas do pescoço e cai lá embaixo esses músculos do pescoço que são os pares esterno e odeu esterno e odeu essa cirurgia praticamente não sangra nada até chegar lá porque a gente faz uma incisão na facezinha bem mediana aqui do músculo abre chega lá esses são os dois pontos de referência a asa do atlas que está em C1 e o processo transverso de C6 que ele é bem mais destacado que as outras vértebras então as vezes conta de trás pra frente conta de frente pra trás porque se tu errar o espaço essa é uma cirurgia que não é como assim operei por via dorso lateral T3 e L1 ah mas eu contei errado não é T3 e L1 é L1 e L2 amplia o espaço pro lado e está tudo resolvido essa é uma cirurgia que tu não pode errar o espaço não tem o que tu fazer se tiver que operar o espaço sequencial tem que colocar parafuso tem que fixar esse pescoço porque ela desestabiliza e eu só posso operar um espaço enquanto que na tora colombar eu posso operar três a quatro espaços sequenciais essa eu posso operar um e se for por exemplo operar C2 e C3 e operar C7 que é um eu até posso são distantes mas duas sequenciais não essa é a fenda ventral aqui está o disco eu faço mais ou menos uma contagem de um terço da vértebra então um terço dois terços três terços eu tiro um terço tiro o disco e tiro um terço e na largura também observem que é um terço dois terços três terços esses são os limites seguros vocês estão notando que aqui embaixo ó tem um seio venoso passando ó é pra não pegar o seio venoso olha aqui só que isso está no imaginário esse é o Diego um dashinhozinho é aqui pra mostrar o raio x aqui uma redução do espaço aqui o que mais a gente vê ó C1, C2, C3, C4, C5 6 olha o processo ó a asa de C6 bem diferente das outras C7 aí a gente fez a mielo olha aqui a compressão tá aqui num espaço que não era o espaço diminuído e aqui a ressonância e aqui eu acho favor, ele não tá aí que a gente tem que tirar o áudio porque às vezes na cirurgia a gente fala bobagem legal olha só esse disco do tamanho do normal desse sentido isso aqui é o slot tá o slot central e aqui a gente fazendo vamos ver aqui aí a gente tirou o áudio então acho que nesse áudio ele fala olha o tamanho desse disco corre aqui olha a pressão isso tava dentro do canal medular isso é o ânulo fibroso do disco dentro do canal medular e aqui tá ele isso aqui só cirurgia esse cachorrinho esquecido de falar ele tava tetraplético quando cheguei pra atender ele mexia só os olhos só os olhos demorou pra sair porque a gente vai soltando 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 e aqui na Pet Home o paciente que a gente operou na Pet Home aqui é ele com aproximadamente acho que uns quatro dias tava tendo alta tava no dia da alta três a quatro dias começando já dando alta tô super feliz e aqui ele voltando pra tirar os pontinhos e aqui também já caminhando e o tutor tava maravilhado essa é uma é uma das situações que tu diz assim que tudo que tu rala que tu estuda que tu investe e não tem preço no curso isso não conta né tu não conta conhecimento tu não conta mas essa é a hora que tu vê o tutor te agradecendo tudo isso não é dinheiro não é preço claro que a gente é profissional a gente trabalha pra isso mas aqui tu não tá falando tu tá falando de satisfação de fazer o que tu gosta de chegar nisso aqui isso que tu tem que admirar em cada caso que tu faz e pra finalizar casos especiais por que casos especiais então revisão anatômica eu tenho a membrana que reveste a medula mais externa que se chama dura mater mais fibrosa mais espessa mais rígida essa aqui é a membrana aracnoide ela parece uma teia por isso que o nome é essa é aracnoide e aqui o parêntico medular com a pia mater grudadinha então o que vai importar pra gente aqui é a dura mater por isso o termo durotomia que é a abertura da dura mater então aqui eu coloquei alguns artigos só pra embasar mas eu não vou citar isso em função do tempo e aqui o seguinte gente esse carinho aqui o dó o dacho ah uma coisa importante a gente se aventar acho que até fica como dica todos os pacientes que a gente opera e que a gente tava demonstrando aqui eles obviamente passaram por um termo em que a gente coloca ali que o doutor autoriza que a gente faça cirurgia procedimento enfim e no final coloca ali que esses animais podem se o doutor concorda que eles sejam utilizados pra fins didáticos então cada um desses animais que estão aqui tem um termo em que ele diz concordo com a utilização desse animais não é pra te publicar de qualquer maneira mas é pra usar pra esses fins até porque eles acompanham que a gente faz palestras com o seminário com o curso pós-graduação enfim inclusive o Márcio o doutor desse cachorrinho é médico ele fez questão ele me manda vídeos esse cachorrinho vive muito faceta esse cachorrinho é de Santa Cruz ele chegou pra atendimento também lá na Pet Home chegou pra atendimento e ele tava com o histórico dele é que ele tinha paralisia dos membros pélvicos só que com a evolução e 48 horas ele começou a não conseguir usar os torácicos e aí o doutor relatou a não ele tava paraplégico né como que agora ele não tá usando o braço e o pescoço nem levanta ele falou ah, eu vou fazer o exame de imagem isso pode ser que seja necrose medular por uma hernia de disco feia bastante grave com uma compressão bem grande ou com uma concussão na medula e aqui tá a tomografia que ele fez demonstrando que o problema realmente era na torácica na junção da torácica com a lombar T3N1 e o que a gente nota é que é uma compressão de 10 a 15% uma compressão pequena uma compressão pequena que levou o animal à perda da sensibilidade dolorosa profunda que colocou ele paralisado grau 5 e que agora tá evoluindo pra uma tetra paralisia em questão em questão de dias e o panículo também que é o teste que a gente faz no dor você também não tava respondendo é quase que um atestado de que isso é malácia por sorte o doutor é médico a gente explicou ele entendeu e aí nesse momento tu diz olha se a gente estiver falando de malácia até mostra os papers os trabalhos da internet isso 90% é fatal então se a gente entrar pra cirurgia a gente tem que estar ciente que a cirurgia na maioria das vezes não vai mudar o final desse jogo então se a gente for operar é pra gente certificar que é isso e atualmente por causa de um daqueles trabalhos ali do professor Henrique Jeffrey que ele propõe a durotomia extensa onde tu abre a dura mater enquanto tu não achar a medula saudável tu não para e a gente explicou isso pra ele foi o primeiro que a gente fez a durotomia e ele falou vamos vamos fazer isso e aqui mostra a gente começando a fazer o procedimento mostrando que tinha hélio de disco realmente e que não era uma hélio muito severa mas saiu muita coisa então vamos passar adiante olhem a característica da medula com um hematoma extremamente severo e olhem como a gente está fazendo uma hemometomia bem ampla e se vocês observarem depois vai ter uma imagem melhor vocês vão ver que aqui tem um pequeno incisão na dura mater e vocês estão vendo que aqui está saindo um conteúdo que parece consistência de pus isso é a necrose medular é a necrose por liquefação da medula essa imagem mostra melhor quando a gente amplia a durotomia a medula escorre então isso mostra que a medula está mais viável e que isso é uma malácia e aí a gente faz a ampliação e a abertura até a gente não enxergar mais hematoma aqui está escorrendo aqui a gente vai ampliando 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 aqui está o dia da alta desse cara porque esse cara começou depois no segundo terceiro dia começou a usar o braço começou a ficar de novo em posição de esfinge sustentar o pescoço e evoluiu ele nunca mais vai andar porque a medula dele me cruzou mas ele foi e essa é a foto que eu não consegui colocar aqui que o Márcio até me mandou ele anda de cadeira de roda faceiro para cima e para baixo o Márcio mora em uma casa muito grande ele vive até hoje isso já faz acho que uns cinco anos mais ou menos então foi o primeiro caso que a gente disse assim olha a gente tem um caso para mostrar que era malácia e que a gente fazendo a cirurgia ele não morreu foi da cirurgia eu não sei não posso provar com um caso que fazia na cirurgia mas é uma técnica que não foi a gente que inventou que foi um professor norte-americano que começou a falar sobre isso que a gente executou e aí como as coisas não vêm sozinhas dois meses depois a Denise veio com um outro dacho com os mesmos sinais do mesmo jeito a brisa mesma idade uma compressão medular na tora columbar começou a nanusar o braço do mesmo jeito a gente falou o seguinte olha aqui deixa eu te mostrar isso aqui tá vendo isso aqui é o Thor aconteceu isso isso e ela é até a dona da brisa e ele manda uma colega nossa veterinária a doutora Cíntia e ela falou a gente vai fazer o que tiver que fazer então vamos fazer a durotomia a gente abriu e viu a mesma coisa a medula roxada com um hematoma gigantesco escorrendo como poça ou seja malácia adivinha o que aconteceu a brisa tá o léperifaceiro na cadeira de rodas hoje em dia a gente tá com cinco cães operados com durotomia e assim que a gente tem certeza que é malácia e teve um que a consistência da medula não tava liquefeita ela não tava normal a gente acha que foi uma uma malácia que não tá muito bem talvez no tempo que a gente operou ela não tivesse ainda escorrendo daquele jeito ai que linda ela tá físio ela tá físio pra tirar os plantinhos gente acho que é isso fico aguardando se vocês tiverem algumas perguntas é um prazer novamente estar aqui e tô à disposição de vocês muito obrigado obrigado doutor Lucas tenho certeza que contribuiu muito com essa bela palestra e agora se sintam à vontade que tô com o grupo aqui pra fazerem as perguntas eu sempre digo que eu não tive essa oportunidade que vocês estão tendo de ter uma palestra nessa qualidade e principalmente a oportunidade de fazer perguntas então se sintam à vontade até mesmo porque é um grupo aqui a gente não tem o direito até de perguntar coisas que a gente tem ter vergonha às vezes mas no grupo a gente pode perguntar então deixamos aí a oportunidade a todos doutor Lucas estão chegando as perguntas depois da durotomia ao sair o líquido o que é feito na verdade a gente faz uma aspiração e uma lavagem naquele conteúdo ali porque aquilo ali é um tecido necrótico o que a gente procura fazer é se até achar tecido medular saudável então ampliar isso é a chave da questão é ampliar a durotomia até a gente achar a medula saudável e naquele ponto ali a gente faz uma lavagem bem grande com solução sociológica quando tem muito debris muitos restos sexiduais ali a gente faz com aspiração mas ali não se faz mais nada aquele tecido morreu não tem muito que a gente faz eu acho que contempla outra pergunta que também ela faz o que serviria a durotomia então isso faz a lavagem abertura e depois existe uma teoria que é a mais aceita porque a gente não tem ainda muito nem na medicina humana não tem muito bem claro o que acontece como fator gerador da mielomalacia mas a teoria mais aceita que com o trauma que o disco promove o impacto a concussão que ele promove na medula ele tem uma liberação massiva de catecolaminas ali em locais que fazem vasoconstrição e aí essa vasoconstrição vai gerando isquemia e por que que isso é ascendente e descendente é que é a questão então não se tem ainda muito claro porque que quando tu amplia durotomia tu descomprime isso esse processo para se é que ele para acho que ele para não sei como é que a gente vai fazer para provar isso talvez com um número maior de casos é que é difícil tu padronizar a força o animal a raça o peso o cirurgião são muitos fatores se tinha imagem se não tem imagem se tu tem imagem pós cirúrgica de ressonância se não tem eu acho que na América do Norte lá onde a neurologia é bem mais avançada que aqui talvez eles em breve consigam criar formas de trazer mais certeza para a gente se a durotomia é realmente responsável por fazer parar mas a ideia é essa é descomprimir abrir a duramatra que é uma membrana fibrosa que fica segurando tanto que quando a gente abre vocês viram que quando a incisão penetra no parêntre com a medular medular necrosada ela sai para fora com pressão talvez corre literalmente seguindo na mesma pergunta quantos espaços podemos haver sem gerar a desestabilização da coluna quando a gente faz isso de um lado só até 3 a 4 espaços a gente pode fazer isso dá entre 4 e 5 vértebras praticamente claro que a gente faz o necessário às vezes tu procura não ampliar tanto assim às vezes tu tem uma hérnia de 60% que tu retirou a vizinha tem 50% e tem uma lá que tem 10% de compressão não precisa ficar catando todas as hérnias que aquele paciente entenda tem que pelo exame neurológico definir qual é a localização da lesão e é ali que tu tem que operar a gente não sai operando todas as hérnias porque tem cães que vão ter 7, 8 hérnias ao longo da coluna caso o doutor não aceite a cirurgia qual seria a recomendação caso ele não aceite a cirurgia da hérnia de disco será que é caso ele não aceite a cirurgia de hérnia de disco e isso acontece a gente tem que colocar para ele a melhor forma a gente vai usar analgesia a gente vai usar um anti-inflamatório não esteroide ou esteroidal a gente vai usar um tempo de repouso vai fazer aquele tratamento conservador porque o tratamento conservador ele não vai precisar de um gasto maior não vai precisar do cuidado do doutor de medicações ele pode fazer até em casa e a gente vai marcar as revisões para acompanhar esse paciente e dizer ó teve uma evolução não teve uma evolução continua não tendo uma evolução a gente vai continuar com esse protocolo só médico as vezes ele muda de opinião tem situações em que o doutor diz não não vou operar não quero operar o meu vizinho teve um cachorro que voltou a andar sentei uma história parecida quase meu vizinho teve um cachorro que paralisou e voltou a andar com acupuntura daí ele precisa da cara operar tá bom acho que o veterinário tem que se colocar à disposição para dizer ok então vamos fazer o seguinte daqui 10 dias eu vejo ele daqui a 15 dias eu vejo ele quando ele entrou cero a gente vai ver melhorou não melhorou ah doutor ele tá com dor ainda ele tá com dor porque ele tem um material escarro que tá comprimindo a medula a gente vai aumentar a analgesia vamos ver como ele responde mas já era pra ter passado essa dor as vezes ele diz não vou operar me arrependi vou operar prefiro operar daí claro a gente perdeu um tempo de ouro ali né podia ter operado antes mas vamos fazer dali pra frente quando necessário fisioterápicos quais são utilizados para aérgias de disco deve ser os métodos de fisioterapia fisioterápicos é acho que que tipo de fisioterapia eu sempre digo assim quando a gente tem uma compressão medular e vamos usar em termos bem simples assim e essa compressão medular tá fazendo com que as informações não consigam transitar livremente naquela região primeiro o que a gente precisa fazer o princípio o segundo princípio o primeiro é aliviar a dor o segundo é descomprimir quando a gente descomprime a gente tem que fazer com que essas informações voltem a transitar naquele jeito naquela naquela região onde a gente tava comprimido eu sou extremamente a favor nesses quase 20 anos que eu acompanho assim 11 anos bem fazendo neurologia basicamente mas desde formado técnicas de cinésio-terapia cinésio-terapia é aquela mão do paciente ensina o paciente a voltar a andar bota ele em pé usa a carga do peso dele ensina ele a dar um passo a corrigir um membro tem um vídeo ali que eu acho que acabou não rodando da nossa fisioterapeuta a doutora Carol Tecate fazendo esse paciente voltar a caminhar ensinando ele voltar a caminhar eu sou assim não é que eu sou contra a técnica assim que a gente coloca o paciente deitadinho e faz uma magnetoterapia faz uma acupuntura faz paciente nenhum vai recuperar de uma lesão medular deitada numa cama e daí eu vou rapidamente vou contar pra vocês que a minha mãe esse ano teve uma paralisia por hernia de disco assim que me ensinou muito e a fisioterapia pra ela ela tá hoje não da dor a fisioterapia pra ela tá sendo fantástica mas é uma fisioterapia que dá trabalho que alonga que dói que bota em pé que tem que usar no início é usar um suspensório que ela ficava literalmente num guindaste porque ela tem que suportar o próprio peso isso é sineloterapia é usar a mão no paciente pra trazer movimento técnicas onde o paciente fica deitado que tu vira faz um laser faz um tenso um tenso não vou dizer que não ajuda mas não é isso que bota o cachorro a andar novo e aproveitando tem procedimentos cirúrgicos que sozinhos vão botar o cachorro a andar tem procedimentos cirúrgicos que vão obrigatoriamente precisar da fisioterapia que a cirurgia sozinha não bota o cachorro a andar e tem procedimentos que a gente vai fazer que com a cirurgia e com a fisioterapia não vai fazer o cachorro voltar a andar isso depende de onde foi a lesão isso depende do grau da lesão depende do tempo que demorou pra ser diagnosticado e operado então tem situações e situações mas tem situações que a cirurgia é mágica e tem outras que a gente descomprime e quem tem que fazer todo o outro papel é a fisioterapia e é um serviço de formiguinha é um serviço muito bonito inclusive os tutores criam um laço uma relação com o fisioterapeuta às vezes tem que ficar amigo porque quando aquele cachorro volta a andar a gente vê às vezes está o tutor do fisioterapeuta com os olhos cheios d'água os dois juntos porque a gente como cirurgião participa de uma etapa mais curta e depois revisões mas o fisioterapeuta é aquele cara que está todo dia do teu lado eu sei porque a minha mãe faz fisioterapia todos os dias todos é quase teu anjo na guarda é uma profissão muito bonita obrigado doutor Lucas nós encerramos as perguntas queremos dizer principalmente da participação de todos teremos agora o coffee break quero também agradecer as empresas parceiras dessa noite da clínica o laboratório Averte o laboratório UCB e que depois nós teremos rapidamente o café e voltamos já para a palestra do doutor Maurício para que nós possamos cumprir o horário regimental e a entrega depois dos bris do doutor Maurício do doutor Maurício do doutor Maurício do doutor Maurício o domingo